3 de julho, dia de São Tomé Este santo apóstolo é conhecido pela sua proverbial incredulidade perante a notícia da ressurreição de Jesus. O fato é relatado no Evangelho de São João. Na tardinha de domingo da ressurreição, Jesus apareceu aos apóstolos reunidos no cenáculo. Mas Tomé estava ausente. Os apóstolos relataram com alegria e entusiasmo a visita de Jesus. Nós vimos o Senhor. Tomé demonstrou-se obstinadamente incrédulo. Enquanto eu não vir as suas mãos, os sinais dos cravos e não meter meu dedo na abertura do seu peito, eu não hei de crer. Pois bem, no domingo seguinte, Jesus apareceu novamente no cenáculo e imediatamente dirigiu-se a Tomé e disse Vem cá, Tomé, estende tua mão e põe-na no meu lado e não sejas incrédulo, mas fiel. Depois acrescentou Por me teres visto, acreditaste. Tomé, bem-aventurados aqueles que, embora não vejam, acreditam. São Gregório Magno comenta este fato dizendo A incredulidade de Tomé não foi um acaso, mas prevista nos planos de Deus. O discípulo que, duvidando da ressurreição do mestre, pôs as mãos nas chagas do mesmo, curou com isso a ferida da nossa incredulidade. A incredulidade de Tomé foi, para nós, de maior vantagem que a fé dos outros apóstolos. Porque, tornando-se incrédulo, pelo contato das chagas, consolidou a nossa fé, banindo qualquer dúvida. As palavras que Tomé pronunciou ao ver Jesus, Meu Senhor e meu Deus, se tornaram maravilhosa profissão de fé. O Evangelho não nos dá indicações sobre o chamamento, nem sobre a profissão anterior do apóstolo Tomé. De uma passagem de São João, pode-se, contudo, deduzir que ele era pescador, como os quatro primeiros apóstolos, André, Pedro, Tiago e João. Não são muitas as intervenções de Tomé, conservadas pelos evangelistas, mas são as suficientes para permitir-nos contemplar e completar um esboço do seu caráter. Leal, franco, corajoso, mas também um tanto obstinado. Quando Jesus, perseguido pelos judeus e ameaçado de morte, decidiu subir a Jerusalém para enfrentar a morte, ante o terror e indecisão dos outros discípulos, Tomé exclamou impetuoso, Subamos nós também e morramos com ele. Na última ceia, Jesus, falando de sua ida ao Pai, disse, Para onde eu vou, vós o sabeis, como sabeis o caminho. Tomé, então, objetou, Senhor, não sabemos para onde vais, e como é que poderemos saber o caminho? Jesus respondeu, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Nada dizem os atos dos apóstolos sobre o seu ministério, depois de Pentecostes. A tradição parece afirmar que seu campo de apostolado se estendeu pelo Oriente até a Índia, onde morreu mártir, testemunhando Jesus Cristo como os outros apóstolos. Aqui uma nota curiosa. Os primeiros jesuítas que chegaram ao Brasil, inclusive Nóbrega e José de Anchieta, estavam convencidos que Tomé tivesse passado pelo Brasil em sua viagem às Índias. Pois eles notaram uma lenda entre os índios que um grande mensageiro de Deus teria passado em tempos históricos, a quem chamavam de Sumé, corrupleta de Tomé. E isto não passa de lenda. O certo é que devemos a Tomé a herança de fé que ele professou, pregou e pela qual deu a vida. A ele, portanto, nossa gratidão. São Tomé, rogai por nós. O Santo do Dia Apresentação Padre Anísio José Amém+. Padre Anísio José Padre Anísio José